Essa conexão aqui não vai acabar não viu, vamos ter até porra, até a eternidade não É um baila mesmo, putaria mesmo, é um baila mesmo, putaria mesmo Tô deixando ela molhada pra ver se ela representa No zap falou que é foda, no insta falou que aguenta Vai sem ter câmera lenta, vai sem ter câmera lenta Tatuagem, flor na bunda, que gosta de tapa na cara Três curtidas na minha foto, eu mando buscar em casa Pode ver de um besada, mas bem com a xareca raspada Vou com mesa na linguada, pra tu ficar apaixonado Tu vai ser patrocinada, pra mim dinheiro não é nada Joga a xareca pro estralha, joga a xareca pro Ela que é bandido, ela que é o LG que tá investindo Ela que é bandido, ela que é o Flavinho que tá investindo Vai jogar água em cima do meu fuzil lindo Vai jogar água em cima do meu fuzil lindo Vai jogar... caralho Vai jogar água em cima do meu fuzil lindo Eu tô cansada de romar, se eu não quero mais compromisso Eu quero sentar pra LG, porque ele é envolvido Senta pra LG, porque ele é bandido Eu quero esse novinho, porque ele é envolvido Eu quero LG, porque ele é envolvido Bota, bota, Glock, os alacoixam o cabelo descolorido Bota, bota, Glock, os alacoixam o cabelo descolorido Bota, bota, Glock, os alacoixam o cabelo descolorido Tá passando a LG da CF Lombra dança uma da F Sem retro, sem cap Na cintura, o 3, 5, 7 Hoje tem plantão na sequência AFT do crime É só pra tarde filme Tá por band que pega firme É só pra tarde filme Tá por band que pega firme É só pra tarde filme Tá por band que pega O LG trajou a clock Com uma roupa nova lida e virou imã Ima de piranha, piranha e virou imã Ima de piranha, piranha e virou imã Ima de piranha, ah Tu quer revolver, piriguete? Quer penteça, piriguete? Vem pro serrão, dá o bucetão Com a LG do SF Tu quer revolver, piriguete? Quer penteça, piriguete? Vem pro serrão, dá o bucetão Com a LG do SF Cheguei no baile chamadão Como de costume Dentro do meu copo de whisky Eu lança perfume E por falar em perfume Ela pegou a visão Que essência de vagabundo É o cheiro do verdão E o que tá na cintura Não é pra se amostrar Só mexe no cospe-fogo Quem sabe manusear? Fica, fica fofa, aqui tá mag Vem no tal do desce, desce Assim eu tô na megacena Tu tá fudendo o cu Chega, fica fofa, aqui tá mag Vem no tal do desce, desce Acertou na megacena Tu tá fudendo o cu LG, LG Incomparável na putaria esse cara aí, porra DJ LG do SF Tem que respeitar a cúpula da putaria Grita o nome do putão LG, LG Que fode ter o bucetão LG, LG Grita o nome do putão LG, LG Que fode ter o bucetão LG, LG Da vidare De Tú É L D Seg